Esse é um cápsule. Nós vamos falar agora da semana de trabalho de quatro dias, que aparentemente vai ser implementada ou vai ser testada aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí, né? É uma coisa que, olha só, eu acho que para algumas profissões é perfeitamente válido. Aliás, produtividade é muito desacoplado de quantidade de horas trabalhadas em muitas profissões intelectuais. Porém, em profissões físicas é mais complicado equalizar esse tipo de coisa. Será que vai funcionar para todas as profissões isso daí? Ou vai ser o tipo de coisa que vai acabar funcionando para funcionários públicos e o resto da sociedade nem vai ver a cor dessa mudança, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Yuzuki, Urameshi, Ancap, Suki e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Brasil terá teste para semana de quatro dias de trabalho. Parece uma coisa ótima, né? Realmente trabalhar só quatro dias por semana é muito melhor do que trabalhar os cinco dias, que a maior parte dos trabalhadores tem hoje. Alguns trabalham ainda seis dias por semana, trabalham no sábado ainda. E é aquilo que eu falo para vocês. Em algumas profissões, profissões intelectuais, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na minha vida como desenvolvedor de software. Depois trabalhei como teste de segurança, como testador de segurança de software também. E nesse tipo de profissão, realmente a produtividade varia muito pouco com a quantidade de horas, né? Você estando descansado com uma cabeça no lugar e coisa e tal, você consegue trabalhar muito mais do que se você estiver exausto, preocupado com alguma coisa, sem conseguir pagar alguma conta no banco e coisa e tal. Porque você tem esse problema, né? Se você trabalha durante toda a semana, às vezes você não tem tempo de ir no banco pagar alguma coisa ou fazer alguma atividade que você precise fazer. Então isso é sempre uma dificuldade. A questão toda que eu vejo nisso daqui é que se para esse tipo de trabalho, né? Trabalho de, sei lá, engenheiros, arquitetos, programadores, pessoal, burocratas de forma geral, se não tem muito problema para isso, para outras profissões isso pode ter problema sim. Porque, por exemplo, pessoas que trabalham mais fisicamente, quem trabalha em loja, por exemplo, ou quem trabalha em uma linha de produção numa empresa, você trabalhar menos horas, no final das contas, fatalmente vai significar uma produtividade menor. Não tem como evitar, né? É uma ligação quase que proporcional ali das horas de trabalho e a produtividade que você tem. Então essa é que é a minha crítica desse tipo de coisa. Eu acho excelente as pessoas poderem trabalhar menos tempo. Acho que a tendência é essa mesmo. À medida que as várias ferramentas de tecnologia vão aumentando a produtividade do ser humano, a própria inteligência artificial vai fazer muito por isso. Vai aumentar muito a produtividade humana e coisa e tal. Então, no final das contas, isso é natural. Vai aumentando a produtividade, você precisa trabalhar menos horas. A grande questão aqui é exatamente que nem todas as profissões você consegue fazer esse tipo de coisa. E aí, o que eu tenho medo disso daqui? Eles falam aqui do teste que foi feito já em vários lugares e coisa e tal. E quando você percebe os lugares que foi feito... Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso quando foi implementado na Inglaterra, né? E aí eles falam lá que fizeram o teste e coisa e tal. E a maior parte das empresas que participou eram empresas públicas. Eram funcionários públicos. E aí você vê o problema. Porque o que vai acabar acontecendo? As repartições públicas vão começar a trabalhar só quatro dias por semana. E você que é um cliente dos serviços públicos, que precisa resolver burocracias aleatórias em órgãos públicos, vai ter mais dificuldade no final das contas. Tipicamente é isso que acontece. Eu acho que em termos de empresas privadas, o que a empresa decide com os seus funcionários, é perfeitamente normal. Ela quer decidir, seja lá qual for o critério, se for quatro dias por semana, se for seis dias por semana, se for sete dias por semana, desde que seja acordado entre as partes, eu não vejo problema nenhum. Como vocês sabem, eu já há muitos anos, muito antes de ser youtuber, eu estou acostumado a trabalhar todos os dias, nunca tive problema com isso, sempre consegui curtir minha vida muito bem, trabalhando todos os dias, e na verdade eu sinto falta. Ficar sem trabalhar um dia, eu acho que é uma besteira. Não entendo como é que as pessoas sobrevivem o final de semana inteiro sem trabalhar. Acho que desde que seja combinado com a pessoa, cada um faz o que quiser da sua própria vida. Não é problema nenhum isso, né? É lógico, se você combina uma coisa e acaba tendo outro resultado no final, aí é outra história, aí tem fraude, tem quebra de contrato. Mas, em princípio, sendo livre a decisão entre empregado e empregador, eu não vejo problema nenhum. Então, é o que eu falo aqui, eu acho bacana essa experiência, acho muito legal, acho muito positiva. Porém, eu temo que, primeiro, não vai servir para todas as profissões, então vai acabar sendo injusto. O pessoal de escritório vai acabar tendo menos horas de trabalho, excelente isso, mas muitas outras profissões vão acabar não se beneficiando disso daí, né? E, por final, também, eu temo que esse tipo de coisa acabe gerando uma lei forçando as empresas a esse tipo de regime de trabalho, o que certamente é prejudicial para os funcionários. Aquilo que eu falo para vocês, qualquer lei coercitiva obrigando empresas a determinada coisa, o custo dessa lei, o custo daquilo que a lei determina, vai acabar sendo pago pela parte mais fraca, que vai ser o funcionário sempre. Porque, no final das contas, tudo bem, pode ser que o funcionário atual esteja recebendo um valor tal e daí você é obrigado a reduzir a taxa horária e não pode reduzir o salário, então pode ser que, para esses funcionários atuais, a coisa fique, eles tenham um ganho com essa lei, né? Como aconteceu com o 13º, quando foi implementado aqui no Brasil. Mas, os próximos funcionários a serem contratados, as empresas já vão fazer a conta e já vão reduzir do valor do salário do funcionário essa perda de produtividade, essa perda de tempo que eles têm ali e, no final das contas, vão acabar recebendo menos valor por conta de mais uma regra coercitiva criada por políticos. Então, essa é a minha, o meu veredito nessa história. Se for de comum acordo empresas e empregados, não vejo problema nenhum. Agora, se for imposto coercitivamente pelo Estado, só vai piorar a situação como todas as outras leis trabalhistas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.